Eu já queria começar essa videoaula fazendo uma pergunta pra vocês. O que o pica-pau come? Será que o pica-pau come tora? Será que ele come madeira? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Fala gigante! Seja bem-vindo a nossa primeira aula de ecologia. Hoje a gente vai falar de introdução à ecologia. E a gente vai começar vendo aqui uma curiosidade sobre o pica-pau. Que já caiu em prova, galera. E pra quem não sabe, o Darwin, a gente que vai estudar em evolução com toda a calminha do mundo. Ele não estudou apenas girafas. Ele estudou também girafas, ele estudou tartaruga. E ele também estudou o pica-pau. Só pra ter uma noção, o pica-pau é uma ave que tem uma característica muito peculiar dele. Que ele não compete com outras aves. Ele tem uma garra bem forte que ele vai lá e se adere ao pau. Tá? Meio estranho isso, né? Mas ele se adere. E ele tem umas bicadas bem rápidas, bem rápidas. E olha que interessante. O que ele come? Ele tá atrás de madeira? Não. Ele tá atrás de insetos. Quando ele tá bicando numa velocidade bem surpreendente, ao mesmo tempo que ele tá bicando, ele tá enfiando a língua dele igual a de menta no pau. É meio esquisito, mas tudo bem. Tá enfiando a língua dele e quando ele volta ele tá vindo cheio de larvas. Então não tem... Por que o Darwin estudou? Porque ele é bastante apto pro meio dele. Não tem outra ave, basicamente, que vai competir com ele. Tá? Então, claro que ele pode se alimentar de um inseto, uma formiga que tá dando bobeira também no chão. Pode complementar também a alimentação dele com algumas frutas. Mas, basicamente, o pica-pau, ele tem essa alimentação de insetos. Tá? Aí entra um conceito que é muito importante. Olha, sem brincadeira. Sem brincadeira. De toda a nossa aula que a gente vai ver agora, o mais importante que cai no Enem, cai em vestibulares tradicionais, tá? Você que vai fazer vestibulares tradicionais também, é hábita em nicho ecológico. A gente tem que saber, e não só a gente tem que saber o conceito. O aluno, muitas vezes, ele sabe. Kennedy, eu entendi, beleza. Mas como cai em prova? É por isso que, aqui nessas videoaulas, a gente vai tá vendo um pouquinho de conceito, já resolve o exercício. Pode ser pelo meio do caminho, pode ser no final, com toda a calma do mundo. Galera, bora começar a introdução. O que é hábita, Kennedy? Hábita é o local onde a gente pode encontrar a espécie. É como se fosse a tua casa, o teu endereço. Onde é que você mora? Você mora lá na sua casa. Esse é o teu hábita, tá? É o hábita. O que é nicho ecológico? Nicho ecológico, muita gente diz que é a profissão da espécie. Tem ecólogo no ensino superior que diz que é mais que isso. Não é só a profissão, mas como ela se reproduz. Como é que ela se reproduz? O que ela se alimenta? Então, assim, na minha profissão, a minha profissão não quer saber o que eu tô comendo. Ela quer saber da minha função. Tô dando aula. Mas como eu me alimento? Como eu vou me reproduzir? Como é a minha pelagem? E o nicho ecológico é tudo isso, tá, galera? Reprodução. É o modo de vida único, ou papel, ou função, que a espécie desempenha no seu hábita. Vou trazer pro nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. A tua casa é o teu hábita. É onde você mora. E você pode ter um papel na sua casa. Exemplo, a tua mãe colocou você pra varrer a casa. Todo dia você tem que varrer a casa. Essa é a tua função na sua casa. A minha função é dormir. É a tua função. É o teu nicho ecológico. Só que olha que interessante. Duas espécies, elas podem viver no mesmo hábita. Pode cair em prova. Exemplo, eu posso ter aqui duas aves vivendo um tucano, um pica-pau, vivendo numa mesma árvore, um papagaio. Tanto faz. Ele pode colocar o contexto lá. E ele pode dizer que eles estão se alimentando de coisas diferentes. Mesmo hábita, nicho ecológico diferente. Se tem nicho ecológico diferente, não vai rolar a competição, tá? Outra coisa também que a gente vai já resolver um exercício, como é que isso pode cair em prova, Kennedy? Ele pode colocar um contexto, ele pode colocar um texto em prova e perguntar se aquilo é hábita ou se aquilo é um nicho ecológico. Vou dar um exemplo. Se eu chego aqui no estúdio e eu chego falando assim, o Kennedy, olha aí, está dando aula no estúdio. O estúdio, ele tem determinada iluminação, ele tem aqui um quadro, eu tenho aqui giz, eu tenho... que é muito importante para o Kennedy dar aula dele. Ele tem uma câmera, ele tem um áudio aqui. Eu estou falando mais do... Como o Kennedy dá essa aula ou do estúdio? Do estúdio. Então, eu estou falando mais do hábita. Então, o hábita, quando a gente fala assim, o tucano, ele está na Amazônia, a Amazônia tem copas bonitas, que é importante para o tucano morar, hábita. Quando eu falo do papel, o tucano, ele se reproduz, tem um bico para comer, ele tem um tipo de alimentação. Ou eu falo do Kennedy, o Kennedy está aqui dando aula para vocês, uma metodologia, ele tem uma dinâmica, ele dá muitos exemplos. Eu estou falando de como o Kennedy está dando essa aula. Isso é o quê? Niche ecológico. Só que bora aqui responder essa questãozinha do Enem, galera. Olha, questão muito legal. Caiu aí, olha na tela. Fala assim, O menor tamanduá do mundo, bora ler com calma, é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente, em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal maneira que forma uma bola. A gente já começa a perceber que ele está falando mais de como o tamanduá vive no ambiente, e não do ambiente em si. Mas tudo bem. Quando em atividade, se locomove vagarosamente, emite um som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um filhote. Ou seja, ele está falando de como ele anda, está falando da reprodução dele. Cara, isso já é nicho ecológico. Nicho ecológico. Mas bora continuar. A criança é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à sua disposição para namorar. Que tamanduá safadinho. Mas tudo bem. Essa é a descrição sobre o tamanduá. De respeito a... O que você marcaria? É claro que você vai marcar o quê? Nicho ecológico. Galera, esses outros termos aqui a gente vai estudar, tá? Com toda a calminha do mundo. E a gente vai começar agora a ver um experimento que daqui a pouco eu vou para o quadro, vou mostrar para vocês. Mas a gente vai colocar aqui um experimento clássico. Que foi um cara que trabalhou... Às vezes a galera vê em relações ecológicas. Eu gosto de ver a introdução à ecologia. Que é o princípio de Gaussi. O princípio da exclusão competitiva. Ei, o teu concorrente, muitas vezes, ele sabe o básico disso aqui. Para você que vai fazer um vestibular específico também, é interessante porque isso aqui pode cair de forma discursiva. Por sinal, eu vou fazer até uma discursiva aqui. Ou no próprio Enem. O Enem pode colocar aqui na forma de gráfico e pode te perguntar. O Enem adora essa parte de experimento, adora essa parte de interpretação, vestibular tradicional também. O que o Gaussi fez? O Gaussi, ele estudou determinados paramécios. O paramécio é um protozoário. E olha esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Eu vou mostrar no quadro com mais calma. No primeiro gráfico, ele estudou aqui um paramécio chamado de paramécio aurélia. Isolado, no meio dele. Ele cresceu, ó. O gráfico está mostrando, ele cresceu de boa. No segundo gráfico, ele analisou outro paramécio, um protozoário, tá? Que é o paramécio caudátum. Ele começou a crescer lá isolado, no meio dele. Cresceu também de boa. Cresceu até menos, mas cresceu de boa. O que o Gaussi fez? Juntou esses dois paramécios aqui, começaram a interagir, e a Aurélia se deu bem, e ele percebeu que o caudátum, galera, ele começou a decair, até que não existia mais o caudátum. É claro que o Gaussi começou a explicar, começou a pesquisar o que está acontecendo. E é isso que ele vai te perguntar em prova. Ele colocou junto, então eles estão no mesmo hábita. Concorda comigo? Caiu em prova, eu posso entender que eles estão no mesmo hábita. Porém, o que está acontecendo? Com certeza está rolando uma competição aqui. Uma competição, no caso, que pode ser por alimento. Por alimento. Onde a Aurélia está se dando bem, e o caudátum está se dando mal. Uma competição, tá? Ou seja, se eles têm a mesma alimentação, eles têm o mesmo nicho ecológico. Mesmo hábita, mesmo nicho ecológico, vai rolar uma competição. Mas eu queria mostrar melhor isso aqui para vocês, aqui nessa outra câmera. Dá uma olhada aqui para o quadro, com toda a calma do mundo. Então, olha, introdução à ecologia, para quem gosta de anotação, sempre vou estar colocando aqui para vocês também. conceitos básicos aqui. O hábita, o endereço da espécie, nicho ecológico, a profissão, é o modo de vida único da espécie. E aqui eu tenho o experimento de Gauss. O que o Gauss fez, basicamente? Ele pegou um meio de cultura, um frasco aqui, com uma alimentação, e colocou aqui os paramécios. Eu vou primeiro falar desses dois primeiros que eu mostrei no gráfico aqui para vocês. O paramécio Aurélia, eu posso colocar P ponto, tá, galera? E o paramécio Caudato. O Gauss, depois, ele percebeu que esses dois paramécios, eles se alimentam na superfície do tubo. Então, eles ficam competindo. E é o que eu posso mostrar no gráfico aqui do lado. Aqui eu tenho dias, e aqui eu tenho densidade, que é quantidade de indivíduos. Mostrei para vocês. Olha o azulzinho aqui. É o Aurélia, para quem quiser fazer colorido, Aurélia. E aqui o amarelo, é o Caudato. O Caudato se deu mal. Então, eu posso dizer que eles estão no mesmo hábita e possuem o mesmo nicho ecológico. Como tem o mesmo nicho ecológico, o Gauss, ele fala duas espécies. Estão no mesmo hábita. Mesmo nicho ecológico, vai rolar porrada. Vai rolar briga. Ou seja, uma vai acabar saindo do território, aqui não dá para sair, uma vai acabar se dando mal, tá? O que ele pode te perguntar em prova? É uma competição. Anota isso aqui, galera. Sempre eu falo nas minhas aulas, pega papel e caneta, faz o teu esquema, que isso ajuda a fixar. Tem dois tipos de relações ecológicas que a gente vai estudar na ecologia. Relação entre os seres vivos. Uma relação que a gente chama de intra-específica, intra, e a outra relação que a gente chama de inter-específica. Deixa eu te ensinar uma coisa. Já que a gente está começando a estudar biologia, quando a gente estuda biologia, tem várias maneiras de te ajudar a lembrar de alguns termos. Primeira maneira, é você saber a etimologia da palavra, a origem da palavra, que a gente vai ver futuramente. Sempre vou ensinando. Segunda maneira, é você pegar coisas do dia a dia para ajudar a lembrar. Eu sempre pensava assim, tem dois tipos de competição. A competição entre indivíduos da mesma espécie, exemplo, eu e você, a gente pode competir por uma fêmea, a gente pode competir por um alimento, e eu posso competir com uma espécie diferente. A competição, aí eu pensava, caramba, eu sempre me confundo entre intra e inter. Aí olha o que eu, na época, me ajudava. Eu pensava assim, internacional, internacional, está do outro lado, é distante. Então, com certeza, internacional, entre espécies diferentes. E cuidado, a gente vai estudar futuramente, que apesar do nome dele ser paramécio, só por ter esse segundo termo aqui, que é o nome binominal, mas tudo bem, já é uma espécie diferente. Então, isso aqui é uma espécie. Eles pertencem ao mesmo gênero. A gente vai ver isso futuramente. Mas eles são de espécies diferentes. Como é diferente, é internacional. Cuidado, internacional. Competição interespecífica. Eu já vim em prova, colocando lá como competição intraspecífica. Não, é interespecífica, tá? Mesmo nicho, mesmo hábita, rolou competição. Agora, Kennedy, vem a pergunta. O que pode ser de diferente para você me mostrar que o meu concorrente não sabe? É o Bursária, galera. Poucas questões até cobram isso, mas se vier, você já está na frente de muita gente. O Bursária é outro paramécio, o paramécio Bursária, que ele está aqui, olha, na parede do tubo. Olha aqui onde eu desenhei. Na parede do tubo, ele está de boa lá. Ele não está competindo com os outros dois de cima. Então, ele pode te mostrar num gráfico, esse gráfico de baixo. Então, anota aí, tá? Bate um print disso aqui. Já bate o print aqui, ó. Já posta nas redes sociais. Beleza? Aqui você está estudando, ó. Tinha o que que aqui, ó. Beleza? Como é que ele pode mostrar isso aqui? Ele pode mostrar o amarelo, o caudato, crescendo de boa no mesmo meio. E o vermelho aqui, o Bursária, crescendo também de boa. Não tem ninguém diminuindo. Qual é a interpretação? Eu tenho o mesmo hábita. Como não tem alimentação igual, um está comendo lá em cima e o outro está comendo aqui embaixo, não rola competição. Eles estão em nichos ecológicos diferentes. Então, não rola competição. Tudo bem? Então, isso é importante. Anota isso aqui, que isso aqui pode vir em prova. Agora, bora responder uma questão aqui que fala sobre o princípio de Gauss. Dá uma olhada pra cá. Fala assim. O princípio da exclusão competitiva, também conhecida como princípio de Gauss, olha aí, discorre sobre a exploração de recursos ambientais por indivíduos ou populações de espécies diferentes, integrantes de uma mesma comunidade biológica. Então, o princípio foi demonstrado por meio de experimentos que promovem o cultivo isolado e separadamente de duas populações de paramécio, que são protozoários unicelulares. Essencialmente, a fundamentação que embasa o princípio da exclusão competitiva é... O que ele quer saber, galera? Ele quer saber qual é o objetivo do princípio de Gauss. O que embasa? O que o Gauss tentou demonstrar? Que duas espécies, que estão no mesmo hábito e têm a mesma função, mesmo nicho, vai rolar competição. Então, ele tentou demonstrar, exemplo, a letra B, ocupação do mesmo hábito? Não. Competição intra-específica? Não, é inter. Inter, internacional. Fatores bióticos e abióticos de um ecossistema, ele tentou mostrar isso? A gente vai ver isso. Não. Diversidade biológica? Não. Ele tentou mostrar... Olha o nome bonito. Olha a letra A aqui, se cair de novo em prova. A sobreposição de nichos ecológicos. O que é sobreposição, Kennedy? Anota aí. Sobreposição é quando o indivíduo estão no mesmo nicho, estão se sobrepondo no mesmo nicho. Logo, vai rolar uma competição. Vai rolar uma competição, tá? Outra coisinha que eu queria mostrar aqui pra vocês também. Não cai tanto, mas é importante em prova, que é os níveis de organização dos seres vivos, tá? Níveis de organização. Eu sei que para a ecologia, a gente sabe mais a partir de espécie, mas é interessante vocês saberem um geral, tá, galera? Desde a citologia, que é o quê? Com calma. Átomo, conjunto de átomos formam moléculas, moléculas vão formar organelas, como uma mitocôndria, por exemplo. Vão formar as células, conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos vão formar órgãos, conjunto de órgãos vão formar um sistema, esse sistema vai formar um organismo. Aí vem os conceitos ecológicos, que é população, comunidade, ecossistema, bioma e a biosfera, que eu quero mostrar num desenho aqui num quadro pra vocês. Agora, como é interessante você sempre ter uma anotação, eu coloquei aqui com toda a calma do mundo, o que é interessante pra ecologia, galera, tá? A parte de níveis básicos, ou níveis de organização de ecologia. Olha aqui. A população, se cai em prova que o indivíduo que tá dentro de uma população são indivíduos da mesma espécie. O que é a mesma espécie, Kennedy? Hoje, a gente analisa fatores de DNA, fatores moleculares, mas ainda para o ensino médio, cai muito o intercruzamento. Traduzindo, indivíduos que cruzam, e durante várias gerações, a gente percebe que estão gerando descendentes férteis. Se tá gerando descendente infértil, quer dizer que não é da mesma espécie. Tem exceção, Kennedy? Tem. De novo, população, são indivíduos da mesma espécie. Dei exemplo aqui, coelhinho. Meu coelhinho aqui, ó. Agora, se eu pegar o coelhinho e colocar aqui, árvores, cuidado, tem gente que pensa, ah, é um ambiente, né? É o meio ambiente, né, Kennedy? Tem árvore. Galera, você vai até estudar em botânica comigo que a árvore é um ser vivo. Então, cuidado. Ser vivo é um fator biótico, que a gente já vai ver. E a árvore é um fator vivo, biótico. Então, se tá mostrando aqui coelho e tá mostrando árvore, é só fator biótico. É só fator biótico. E espécie diferente é comunidade. Cuidado, anota. Comunidade também em prova pode ser chamada de biocenose. Biocenose. E eu já vi prova antiga chamando de biota. Biota, comunidade, biocenose ou biota, a mesma coisa que a gente tá mostrando aqui, espécie diferente. O conjunto de comunidade vai formar o que a gente chama de ecossistema ou sistema ecológico. Mas o que é um ecossistema? Como é que pode cair isso aqui em prova? Se ele falar assim, olha, eu tenho indivíduos, só coelhos, coelhos da mesma espécie, população. Eu tenho coelhos, eu tenho árvores, eu tenho, o que mais? Eu tenho araras, eu tenho pica-paus, só estou falando de seres vivos, apenas fatores bióticos. É uma comunidade. Só que esses seres vivos, eles vivem em uma determinada temperatura, olha, temperatura, luminosidade, uma determinada umidade, aí eu tô falando de fatores do solo, solo, aí eu já tô falando de fatores que não têm vida. São fatores abióticos. Lembra, se biótico é vida, na biologia, quando a gente quer dizer não pra alguma coisa, a gente coloca o A na frente, abiótico. Então, se cair em prova, falando só de fatores bióticos, só seres vivos é comunidade, espécie diferente. Se eu mostrar fatores bióticos, zeus abióticos, é, a gente fala de ecossistema. Lembrando, quem são os fatores abióticos? Se você quiser anotar, temperatura, umidade, que mais? Eu posso colocar luminosidade, eu posso colocar solo, lá na geografia você aprende que o solo são fatores edáficos, edáficos, é o solo, tá? Ecossistema. Também, prova mais específica, ele pode dizer que o ecossistema é a junção da comunidade, que é os fatores com vida, mais o ambiente. Aí tem um nome mais específico, que é a biocenose, já que é comunidade, mais o biótopo. Biótopo, anota isso, galera. Toda vez, olha a etimologia, toda vez que você encontrar o termo topo na biologia, quer dizer lugar, lugar, topo, topo da montanha, lugar. Então, o biótopo, bio é vida, é o lugar da vida, biótopo é o local onde a gente pode encontrar vida, é o biótopo, a junção dos dois e o ecossistema. O conjunto de vários ecossistemas vão formar o que a gente chama de bioma. Ah, quando eu estudo bioma, então, Amazônia, Cerrado, Caatinga, é o conjunto de vários ecossistemas similares, sim, galera. Não pensa que a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, toda a Amazônia é um ctrl-c, ctrl-v em todos os locais lá. Não. São ecossistemas diferentes que tem uma característica em comum que a gente estuda. Aí vão formar o que a gente chama de biomas. E o local da Terra, conjunto de biomas, onde a gente pode encontrar vida ou onde é possível a vida, a gente chama de biosfera. De novo, o que é a biosfera, o local da Terra onde a gente pode encontrar vida ou é possível a vida. Então, não esquece, anota isso aqui. Agora vamos ver alguns termos que são importantes também para a ecologia que está caindo bastante. Então, quem quiser anotar ou você vai ter aqui, presta atenção, vai anotando para fazer exercício, tá, galera? Bioma, como eu já falei para vocês, é o conjunto de ecossistemas. Beleza. Mas tem um termo agora que está muito na moda. Está caindo em geografia, está caindo em biologia, que é o hotspot. Ei, coloca isso no teu sangue, hotspot. Spot quer dizer ponto, hot quer dizer quente, ponto quente. São locais no mundo, são pontos quentes, são vários locais no mundo onde a gente tem que ficar atento que está rolando uma degradação lá. No Brasil, no Brasil, só tem dois biomas que são hotspots e você vai anotar agora. Se você não pegou papel e caneta, pega papel e caneta para anotar agora. Que é quem? Cerrado e Mata Atlântica. Eu já vi uma vez em prova falando que a Amazônia é um hotspot. Não. Eu já vou falar por quê. De novo, Cerrado e Mata Atlântica são hotspots. Primeiro, é uma ameaça em primeiro grau, tudo bem? Porque o Pantanal que estava caindo agora nos últimos anos, Kennedy, não é considerado um hotspot. Primeira coisa, para ser considerado um hotspot, eu tenho que ter mais de 1.500 espécies endêmicas. Não sei o que é esse termo. Parou. Calma. Para ver com calma aqui. O termo endêmico quer dizer característico de determinado ambiente. Exemplo, se eu estou na Amazônia e eu falo que uma planta endêmica daqui, é porque a planta eu encontro preferencialmente aqui. Se eu estou lá no Cerrado e eu falo que um animal é endêmico de lá, é que dizer que eu encontro preferencialmente lá. Se eu falo uma doença, malária, é endêmica de região tropical, é porque é característico de região tropical. locais ou espécies animais que a gente encontra mais naquele local especificamente. Ou seja, é importante. E por isso, o Pantanal não pode ser um hotspot porque ele não tem essa quantidade de espécies endêmicas. Não é quantidade de espécies endêmicas só naquele local. O Pantanal não é. Por que a Amazônia não é? Porque para ser um hotspot hoje eu tenho que ter uma perda de 75% da cobertura vegetal. O 3 quartos, tá galera? Amazônia, eu espero que não aconteça, ainda não foi degradada 75%. Cerrado já foi, Mata Atlântica não tem quase nada, tá? Então são os hotspots que a gente tem que ficar de olho. Fragmentação de hábita ou fragmentação de ecossistema é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. O bioma que tem mais caído nos últimos anos, na minha época, era muito Amazônia, era muito Mata Atlântica, estava degradado. O bioma que tem mais caído nos últimos anos é o Cerrado. A gente vai estudar todos os biomas porque está acontecendo muita fragmentação, que é fragmentação de hábita ou de ecossistema. A gente vai plantar alguma coisa, a gente vai criar gado, então você acaba fragmentando o ecossistema e causa consequências. E uma das consequências é o efeito de borda, que é uma alteração na estrutura, na composição, na quantidade de espécies na parte marginal de um fragmento vegetal. Kennedy, quer o esquema? A gente vai mostrar o esquema no quadro agora. Bora para o nosso esqueminha agora para falar de fragmentação de hábitat ou fragmentação de ecossistemas. Galera, pode parecer besteira, mas montar esses esquemas aqui ajuda muito futuramente quando a gente quer revisar, tá? Com toda a calma do mundo. Vamos imaginar que a gente está no bioma, exemplo, o Cerrado. É um hotspot, Cerrado agora, que está nos últimos anos na moda. Eu tenho um bioma, é só para dar um exemplo para vocês aqui, um bioma. E esse bioma, deixa eu pegar aqui o... Então, bora dar um exemplo aqui. Eu tenho um bioma e esse bioma, por algum motivo, ele vai ser fragmentado, ele vai ser quebrado. Então, eu tenho, vamos imaginar, pequenas, um bioma, pequenas ecossistemas, bioma é um conjunto de ecossistemas, pequenos ecossistemas aqui dentro, que com essa fragmentação eles ficaram expostos. Mas concorda comigo que uma determinada espécie ela leva ambos para ser selecionada ao longo da evolução. Vamos dar um exemplo. Espécies que estão aqui dentro, elas estão acostumadas com determinada umidade, com determinada temperatura. Existem espécies que estão aqui ao redor, na margem, que protegem elas. Quando você fragmenta, ou seja, esses aqui são fragmentos, você deixa elas expostas. E existe uma teoria que você vai notar, que a gente diz que essas espécies elas começam a ser atacadas por ervas daninhas, por iluminação, e esse ataque acontece de fora para dentro. E como começa a atacar a primeira região da periferia? Claro, porque a região da periferia que está exposta. Eu vou atacando a periferia, depois eu ataco. É como se a gente fosse pegar uma pizza e em vez de comer em pedaços a pizza a gente comece ela de fora para dentro. Eu vou atacando, atacando até esse fragmento ele deixar de existir. A gente dá um nome para isso, é uma coisa ruim, chamado efeito de borda. De novo, o que é o efeito de borda? É quando acontece uma fragmentação no ecossistema ele fica exposto. Como ele fica exposto à vegetação? As margens começam a ser atacadas, está na região da periferia e esse ataque acontece de fora para dentro. Efeito de borda. Qual é uma coisa positiva, Kennedy? Para a gente voltar, quem sabe, a um dia ter de novo a conexão entre esses fragmentos? É um conceito que está caindo também muito hoje que é o corredor ecológico. Galera, eu vou dar um exemplo para vocês. Onça-pintada. A onça-pintada ela adora migrar da Amazônia, ela passa pelo Cerrado e ela vai até o Pantanal. Nessa migração ela vai andando ela conhece outra oncinha Oi, tudo bem? Ela vai lá e conhece outra oncinha e começa a coisar, a copular e tem outras onças. É um animal migratório. Só que com a fragmentação ela não está mais migrando. Porque pensa comigo, você lá é a onça, você tem aquela região devastada, queimada, você não vai querer correr perigo. então ela para de migrar. Parou de migrar, parou de se reproduzir. Pode chegar a extinção. E não é só onça, galera, tem muitas espécies que não vão ter mais a dispersão das sementes, a dispersão do pólen, porque os insetos eles não vão mais levar para longe, porque se você está desmatando aquele local, então uma alternativa para continuar com tudo isso é criar o que a gente chama de corredor ecológico. E o que mais cai em prova é que o corredor ecológico ele liga esses dois fragmentos e ele permite uma migração. Só que em prova tem um termo mais bonitinho. Biologia sempre tem isso. E você vai anotar. Se chama fluxo gênico. Porque na verdade é um fluxo de genes que pode ser entre vegetais, pode ser entre animais. Então é um fluxo gênico que ocorre no corredor ecológico. É algo benéfico, tá? Dá uma olhada para essa outra câmera aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui na fragmentação. Dá uma olhada para cá. Então é feito de borda. Corredor ecológico. Dá uma olhada para cá. Então para quem quiser anotar também mostrei para vocês um corredor, uma imagem, deslocamento de animais, ajuda na dispersão de sementes porque animais eles vão se sentir mais seguros para ajudar a levar a semente adiante. Aumento da cobertura vegetal, uma vez que você está voltando a plantar espécies. E o fluxo gênico que é o que mais cai. Se você tivesse que anotar um seria esse fluxo gênico. Bora responder uma pergunta do Enem? Que aula legal, cara. É uma aula que cai bastante. Fala assim, a fragmentação dos hábitos é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Fragmentação, é claro. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sendo abatidas. Diversos componentes da ilha de hábita como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade, o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Muito legal essa questão do Enem. Uma medida que auxilia a ir cuidado com a pergunta. A conservação da biodiversidade. Aí você tem que saber o conceito de biodiversidade. O que é biodiversidade? Será que é quantidade de indivíduos? Não. Biodiversidade, porque a gente diz que a Amazônia tem uma grande biodiversidade, é diferença dos indivíduos, não é quantidade. Eu posso ter numa sala só ser humano, não é uma biodiversidade. Ser humano, eu posso ter um ser humano, um macaco, um papagaio, aí já tem uma biodiversidade, não é quantidade. Nas ilhas mencionadas, compreende uma medida que auxilia. Letra A. Formação de micro-hábitas auxilia na biodiversidade? Não, galera. Ampliação do efeito de borda? Vai piorar, efeito de borda é uma coisa ruim. Construção de corredor? Ei, é o que cai em prova. Construção de corredor ecológico é o que você vai marcar. Promoção da sucessão ecológica? Não, sucessão ecológica não tem nada a ver. A gente vai estudar futuramente ecologia. Introdução de novas espécies animais? Não. Novas espécies são consideradas espécies exóticas também. É uma coisa ruim para o ambiente que a gente vai estudar futuramente. é corredor ecológico. Olha que legal. Olha essa outra questão do Enem. Fala assim, corredores ecológicos visam mitigar, ou seja, diminuir os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações com estudos sobre deslocamento de espécies, tem todo um estudo, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de necessidades vitais, e reprodutivas, como eu falei da onça-pintada. E a distribuição das suas populações? Nessa estratégia, olha aí, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Olha, ele está perguntando de novo sobre biodiversidade. Por que efetiva? Por que o corredor ecológico ele é efetivo? Por quê? Letra A, propicia o fluxo gênico, por que ocorre migração? É a letra correta. Por que não letra B? Intensifica o manejo. O manejo é pegar uma espécie e colocar para outro lugar. Não vai adiantar nada. Isso é manejo. Pegar e colocar para outro lugar. Eu tenho que criar um corredor, ter essa migração. Amplia o processo de ocupação humana. Isso é uma coisa ruim, né, galera? Aumenta o número de indivíduos nas populações. Isso não é biodiversidade. Biodiversidade não é só quantidade. É ter indivíduos diferentes trocando genes. Favorecer a formação de ilhas de proteção? Não. Correto mesmo. Seria corredor ecológico. Outro conceito que eu queria... Calma, não sai daí. Você está saindo cheio de conhecimento na nossa aula de ecologia. Um conceito que é interessante você anotar é pegada ecológica. Anota aí. Pegada ecológica. A pergunta que eu faço para você, que marca você quer deixar no planeta? Tem um cálculo, olha que legal, você pode entrar nesse site aqui que eu estou mostrando, que ele calcula a sua pegada. Dá para a gente calcular de uma empresa, dá para a gente... Mas o que é, Kennedy? É uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações sobre recursos naturais. Quanto de lixo você produz no dia? Será que quando você vai no supermercado você está comprando coisas desnecessárias? Olha os R's aí. Reutilizar, reduzir, né? O que você está fazendo com o meio ambiente? Consumindo muita água, deixando luz ligada? Então tudo isso você vai deixar uma marca, por isso que o nome é pegada, na natureza. E qual é a sua pegada? Qual é o tamanho da sua pegada? Isso a gente chama de pegada ecológica. É a marca que o ser humano, indivíduo ou empresa pode deixar na natureza. Beleza? E os últimos termos agora aqui com o tio Quequei que a gente vai ver os conceitos básicos de ecologia. Alguns conceitos que podem vir em prova que são eles, galera. Alelobiose, ecobiose. É mais... Você vestibular específico, tá? Toda vez que você escutar o termo alelo, alelo, quer dizer um do outro. Lá na genética, azão, 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 azinho, olha, são alelos. Um do outro. Enquanto que eco, eco, vem de ambiente. Antigamente a gente pensava que a ecologia só estudava a interação dos seres vivos com o ambiente. E não. Hoje a ecologia estuda a interação dos seres vivos entre si. Eu posso interagir, no caso, em relações ecológicas. Isso a gente chama de alelobiose. Então alelobiose é a interação dos seres vivos entre si. O que é ecobiose? É a interação dos seres vivos com o ambiente. Só isso, tá? O que é ecótono? Caiu em prova. Ecótono ou ecótone é uma zona de transição, tá? Eu posso dar um exemplo pra vocês. A vegetação ribeirinha. Eu posso ter uma vegetação ribeirinha ou o que a gente chama de mata ciliar. Galera, não sei se vocês sabem, mas a mata ciliar ela é muito importante. A mata que está lá próximo do rio porque ela é importante. Vou mostrar no esquema aqui pra vocês, tá? Porque quando chove ela não deixa passar os nutrientes ou tudo que não presta que está lá no ambiente terrestre pra água. Isso é ecótono, mas a gente vai mostrar numa imagem, tá? Ipsofacto. O que é ipsofacto? É um artefato característico da espécie. Vou dar um exemplo. Você está andando pela um ambiente e você vê uma colmeia. O que você lembra? O cinho puff? Não, você lembra de abelha. Ipsofacto. Você está olhando cupizero. Deve ter o que lá? Cupim. Ipsofacto. Artefato característico da espécie ipsofacto, tá? Meio ambiente. Caiu na nenhuma vez. O que é meio ambiente? Pensa. Meio ambiente, Kennedy. Qual a diferença pra ecossistema? Lembra que eu falei pra vocês que ecossistema é fator biótico, que são os seres vivos, mas é fatores abióticos, que é o que? Temperatura, umidade. Se eu colocar no meio aí a cultura humana, como você se veste, como você fala, o teu linguajar, isso é meio ambiente. Então, o Enem até falou uma vez que o escritório onde eu trabalho é considerado meio ambiente? Sim. Porque eu tenho um determinado vestimento, eu tenho determinado corte de cabelo e tudo mais, isso é meio ambiente. Então, meio ambiente é fator biótico, abiótico, e mais a cultura humana. Então, é um pouco a mais que o ecossistema, tá? Outros conceitos importantes também. Preservar e conservar. Alguém sabe a diferença? Se eu chego em um determinado local, área de preservação ambiental, área de conservação ambiental, o que é isso, Kennedy? Preservar, galera, é não mexer. É um ambiente que geralmente tem espécies, eles criam um local onde tem espécies de extinção, onde tem espécies que estão já com problemas, vamos dizer, se reproduzir. Então, a gente não pode mexer. É área de preservação. geralmente nesses locais tem o que a gente chama de banco genético. O que é o banco genético? Eles pegam o esperma da espécie, eles pegam o semente da espécie, caso ela chegue à extinção, eles vão lá e conseguem reproduzir. Isso é preservar. Conservar, conservar, eu sempre lembro, eu lembrava assim, naquelas conservas, sabe? Nada a ver, né? Mas isso me ajuda a lembrar. Que ela eu posso comer, eu posso mexer, nada a ver, mas ajuda. Mexer com cuidado. São áreas que você pode mexer, mas com cuidado. São determinadas áreas, vamos imaginar na Amazônia, que você pode mexer nela, mas com cuidado. Você tem que pegar uma árvore, plantar mais quatro árvores. Então, essa é a área de conservação ambiental. Mas para a gente resolver uma questão aqui sobre a vegetação ribeirinha, que você já está olhando, eu vou agora para o quadro mostrar um pouquinho sobre a vegetação ribeirinha. Então, bora para o nosso último tópico aqui, a gente vai falar sobre mata ciliar. Queria fazer um esquema, galera. Tem que ter um esqueminha aqui para vocês, olha. Mata ciliar ou mata ribeirinha. O que é isso, Kennedy? A gente vai ter aulas futuras melhor sobre legislação, mas isso aqui é um geral. A gente pode ter aqui a vegetação do ambiente terrestre, que está bem estabelecido e tudo mais, e eu tenho aqui uma região de lago. Aqui concorda comigo? Eu tenho um ecossistema, onde eu tenho seres vivos aqui, e aqui eu tenho outro ecossistema. Só que tem que existir uma região de transição entre esses dois locais. É a região que a gente chama de ecótoni ou ecótono. Ecótoni ou ecótono. A gente chama de mata ribeirinha ou mata ciliar. Por que mata ciliar? Cara, tudo que vem daqui do ambiente terrestre, exemplo, chove, chove muito. Vamos imaginar, está chovendo aqui. A água da chuva, ela pode levar coisas, pode levar nutrientes, ela pode levar terra. Essa mata ciliar, ela serve como cílios, olha o termo, cílios para filtrar, não deixando ir para o lago. Então a gente diz que ela controla a erosão, que é o solo ficar desgastado, a lixiviação, quem quiser notar, a lixiviação é a lavagem dos nutrientes pela água da chuva. Chuveu, levou os nutrientes. Assoreamento, que é levar terra para o lago e com o tempo ele pode deixar de existir. E também tem gente que usa pesticida, tem gente que usa muito, muito fertilizante em excesso, muito fertilizante. Choveu, a mata ciliar, por isso que é importante existir a mata ciliar. Outra coisa também que pouca gente fala, a mata ciliar, ela é importante porque tem animal que sai do lago e quer chegar no ambiente terrestre, só que ele tem que ter uma transição. Então, a mata ciliar serve como corredor ecológico. Corredor ecológico. Coloquei tudo aqui para vocês, que você pode bater um print e agora a gente vai responder, olha essa outra câmera aqui, dá uma olhada para cá. Bora responder aqui uma questão, fala assim, o Código Florestal Brasileiro protege a vegetação ribeirinha situada às margens dos cursos d'água, incluindo as dos menores córregos. Com relação a essa comunidade vegetal, é um sinal verdadeiro ou falso para o que segue. Então, a gente vai colocando aqui com calma, galera. Primeira, elas contribuem para o controle da erosão e para a retenção de agroquímicos que podem ser carregados para a água? Seu não? Verdadeiro. Elas constituem nichos ecológicos para espécies animais e vegetais que podem se desenvolver na interface desses sistemas terrestres e aquáticos? Sim, galera. Corredor ecológico, olha que legal, verdadeiro. Elas exercem a função de corredor ecológico impedindo, hum, quase certo. Corredor ecológico não impede o fluxo gênico, facilita o fluxo gênico. É isso que está errado. Então, falso. Elas se propagam predominantemente por estaquia. Estaquia é uma reprodução assexuada. O que é estaquia? Estaca? É quando a gente pega um pedaço de uma planta, sabe? Dá um galho da planta e planta nasce uma nova planta. Não é assim que elas se reproduzem, tá? É de forma assexuada, não é assexuada. Então, esta aqui está falsa. Você vai marcar aqui a letra C. Meus amores, esta aula aqui foi longa, mas foi uma aula muito importante. A gente contemplou muitas coisas e eu aguardo você. Tenho certeza que você vai ser show nessas aulas de ecologia. É um assunto muito importante e continua com a gente aqui, tá? Agradeço vocês e até a próxima aula. Beijão para vocês. Tchau, tchau.